Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Pois é, eu vou pedir desculpas pela imagem ruim aqui, pouca luz, vocês estão vendo que eu estou em trânsito, mas eu não vou deixar vocês sem o editorial de hoje, então peço desculpas. Eu vou para a tela do meu celular e na tela do celular eu vou trazer o conteúdo aqui para vocês e a gente vai falar. Nós vamos falar do assunto que tomou conta hoje, da tal fake news que a Globo falou que foi espalhada pelos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Pois é, acontece que a fake news não era tão fake news como a Globo dizia, porque o governador do estado de Santa Catarina confirmou, o presidente da NTT confirmou, o SBT entrou na briga e, sabe, deu uma confusão sobre o caso. Eu vou colocar aqui alguns conteúdos para vocês aqui, vocês acompanhem aqui no canal e eu já vou explicando para vocês, beleza? Obrigado, vamos começar agora com o Jorginho Melo desmentindo os argumentos do governo Lula. Dá uma olhada. Estou aqui na companhia do Samuel, ele é da Defesa Civil da capital de Santa Catarina e está trabalhando muito para ajudar os gaúchos a conduzir comboios e mercadorias para chegar lá nas diversas cidades do Rio Grande do Sul. E infelizmente, infelizmente, ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da pesagem, que é federal, apresentou as mercadorias, foi multado duas vezes. Por excesso de mercadoria, depois por evasão, porque ele foi embora. Ele tinha que cumprir a missão, ele tinha que fazer chegar as mercadorias doadas dos catarinenses para os gaúchos. Então, eu quero fazer essa manifestação. A NTT precisa revisar urgentemente os procedimentos, não é fake news. Isso é um absurdo que está ocorrendo. Acho que a pessoa tem que ter discernimento quem está nesses postos para ver como aconteceu. Queria cobrar pedágio, aí eles não pagaram, levaram multa por evasão. Por favor, né? Acho que nós temos que mudar esse estado de coisa. Hoje, eu quero fazer um apelo ao presidente da NTT que tome providência. Eu estou falando como governador de Santa Catarina. As mercadorias dos catarinenses, as ajudas que nós estamos fazendo, que não são poucas. Polícia, todas as nossas forças de segurança. Nós somos o primeiro estado a ir para o Rio Grande do Sul ajudar. Com muito prazer, porque são nossos irmãos. Agora, esse tipo de impedimento é vergonhoso. Pois é, pessoal, depois do governador do estado de Santa Catarina ter demonstrado que realmente estava acontecendo, o Nicolas Ferreira fez um vídeo e nesse vídeo também ele expôs o tamanho da situação, da gravidade da situação. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo do Nicolas Ferreira, onde ele expõe o quanto o governo Lula utilizou de forma até ardilosa ao dizer que a oposição estava espalhando uma fake news. A situação complicou um pouquinho. Dá uma olhada no que ele disse aqui. Vocês entenderam a importância disso aqui, da internet? Porque se não fosse a internet, mais uma vez a Globo mentiria para todo o Brasil, um país inteiro. Porque ontem eles colocaram essa manchete aí, mobilizando a AGU e Polícia Federal, o governo Lula, que acredito que não deve ter aí outras prioridades, para poder investigar aí pessoas por fake news, dizendo que estavam precisando de nota fiscal para poder receber doações lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, processaram Cleitinho, processaram Eduardo Bolsonaro, processaram Pabllo Massal, Fernanda Salles, entendeu? Thiago Asmar, diversas pessoas. E aí eu te pergunto, olha o que aconteceu, meus senhores. Passaram-se horas dessa manchete. A reportagem do SBT demonstrou que era verdade a denúncia. Hoje o governador Jorginho de Santa Catarina mostrou também que era verdade a denúncia, ou seja, Paulo Pimenta, ministro, você irá se retratar? A Globo irá se retratar por isso? Claro que não, claro que não, porque a Globo é um câncer. Mas isso aqui é mais uma prova para, mais uma vez, o povo brasileiro ver que se não fosse a internet, nós não veríamos os voluntários trabalhando, a gente não veria as denúncias que estão sendo feitas, não teria toda essa mobilização aqui de doações, de engajamento para poder ajudar as pessoas com cobertores, com água potável, de encontrar outros parentes. Isso não aconteceria. Se depender do governo, se esses caras estão preocupados em perseguir o opositor político, ao invés de estar fazendo um centro de abrigo para que as pessoas estão ali desabrigadas, eles estão muito mais preocupados em tirar foto lá no meio da catástrofe do que simplesmente irem lá e, de fato, colocar os recursos, como, por exemplo, do fundão eleitoral. Eu assinei um projeto para poder destinar 50%, deveria ser 100%, mas não pode, porque é tudo muito burocrático, para poder ajudar o povo, para poder destinar o fundo eleitoral para essas pessoas. Mas não, tem dinheiro para as viagens do Lula, 3,3 bilhões, tem dinheiro para pagar a artista com 16 bilhões para a Lei Rouanet, e aí eles falam que 350 milhões foram para o Rio Grande do Sul. Realmente, cara, se não fosse a internet, imagina onde nós estaríamos. Se depender do governo e dessa mídia escrota, mentirosa, inclusive a repórter do SBT, agora, né, hoje, bicho, ela chorou, porque nesse período de tempo, até se comprovar que era verdade, ela sofreu uma enxurrada de cancelamento, falando que ela não era jornalista, que ela era mentirosa. Olha só o que essas pessoas estão fazendo, ou seja, lógico que eles não irão se retratar, mas aqui fica mais uma vez comprovado que a Globo é um câncer para o nosso país, é puxadinho de imprensa do governo Lula, e eles estão zero preocupados, de fato, com as pessoas. E para poder finalizar esse vídeo aqui com uma boa notícia, é de que a gente conseguiu uma parceria junto com a Minas Beve, uma empresa de Caxambu, aqui de Minas Gerais, para destinar aí toneladas de água potável, vamos destinar para sete pontos específicos. A gente também está conseguindo receber diversas demandas aqui no gabinete, no meu Instagram, para encontrar pessoas, destinar recursos, divulgar aí os vários arrecadações que várias pessoas aí estão fazendo, ou seja, nós estamos mobilizando. Eu, inclusive, externei o meu desejo de dedicar tudo ou boa parte do dinheiro que a Comissão de Educação tem, mas é óbvio, é tudo muito burocrático, é tudo muito difícil para poder ajudar as pessoas. Fácil mesmo destinar uma grana ali para o dinheiro da Madonna, né? Que, inclusive, agora o Luciano Huck, por exemplo, acordou no outro dia junto com a Angéria, que falou, opa, esquecemos, temos que mostrar virtude, solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. William Bonner é da mesma forma, porque no dia que teve, um dos piores dias da história do Rio Grande do Sul, o Jornal Nacional, o maior, talvez, meio de comunicação de TV aberta do nosso país, ignorou as mortes, ignorou por completo. Fecharam o Jornal Nacional com um sorrisinho no rosto. E agora o William Bonner coloca uma blusa preta, né? Vai ali para a frente das enchentes para poder pagar ali de virtuoso, né? Afinal de contas, tomou uma enxurrada de cancelamento. Inclusive, diversos deputados de esquerda, né? Também aí influenciadores, né? Umas boca abertas, tipo a Lohana, né? Deputada aí de Minas Gerais, que comemorou, né? Que serão processados por fake news. E agora? E agora, deputado? E agora, Paulo Pimenta? E agora, governo Lula? E agora, GU e PF? Vocês investigarão a Globo e os outros por terem falado que era fake news, só que era verdade? Isso será feito? Claro que não. A gente continua, porque eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul precisa agora é de muita ajuda, mas jamais deixaria de mostrar a escrotidão que Globo e governo Lula estão fazendo nesse momento caótico. Pessoal, outro caso que a gente precisa abordar também é o caso do influenciador e jornalista, advogado Leandro Ruchel, tá? Ele também foi acusado pelo ministro Pimenta, num documento oficial, no ofício 119, dizendo que ele alegava, mentirosamente, que nove pessoas haviam morrido numa UTI. Essas informações foram coletadas de uma fala com o prefeito do Rio Grande do Sul. O prefeito de Canoas, ele mesmo, numa conversa com o próprio ministro do governo Lula, tinha afirmado que havia morte dos nove. O que aconteceu foi que, depois da repercussão, o próprio prefeito explicou que foi um erro e não uma mentira. Chegou pra mim, do secretário da saúde, a informação de que nove pacientes, os nove da UTI tinham falecido. Eu fiz esse pedido desesperado de ajuda. Equipe Sato surtiu o efeito que todos foram evacuados com sucesso. Veja que, às vezes, uma informação desencontrada leva a uma aversão... Aí não é maldade, não é nada, não é fake news, é só o desencontro. Morreram nove pacientes. Pimenta! Meu irmão, situação dramática, Canoas, Pimenta. Colapso na UTI, água entrou, problema de energia, nós tentamos manter os pacientes, não conseguimos. Nesta terça-feira, o governo Lula enviou ofício à Polícia Federal, exigindo apuração de ilícitos ou eventuais crimes relacionados à disseminação de desinformação a respeito das enchentes no Rio Grande do Sul. O ministro Pimenta acusou o jornal Razão de mentir sobre a morte de pessoas na UTI de um hospital em Canoas. Todavia, a informação foi divulgada pelo próprio prefeito da cidade em gravação de uma ligação justamente com o ministro Pimenta. Agora, o prefeito afirmou que quem divulgou não fez com maldade ou em caráter de fake news, pois foi o pedido desesperado que surtiu efeito. Esse comando militar do Sul, se eu falo uma coisa, eles não fazem. Foram para um lado, ao invés de fazer o que estava previsto, fizeram outra coisa e foram embora. Batendo cabeça, batendo cabeça. Estou desesperado. Eu não sei o número de óbitos que pode ter, tá? Talvez seja a dimensão, né? 150 mil pessoas, talvez poucas situações no Brasil, nós tivemos de evacuação de 150 mil pessoas, né? 70 mil casas, só para você ter a comprometida, né? Um médico nosso, lá nós começamos a evacuação do hospital de pronto-socorro. Só que ocorreu um rompimento do dique, mesmo evacuando, já metade do hospital havia sido evacuado, ainda tinha gente. E aí, o que acontece? O diretor técnico, obviamente, no momento de tensão, disse que os pacientes da UTI não resistirão. Então, uma pessoa da equipe técnica ligou para o diretor do hospital e disse que os pacientes da UTI não resistiram. Veja, apenas um tempo verbal. O que aconteceu? Chegou para mim, do secretário da Saúde, a informação de que nove pacientes, os nove da UTI tinham falecido. Veja, eu, imediatamente, falei com o governador. Depois, o ministro Pimenta ligou para mim. Apenas uma informação desencontrada, no tempo verbal, eu procurei apurar isso para a gente entender o que aconteceu. Isso acontece, as pessoas estão nervosas. Eu sou muito grato ao Comando Militar do Sul, até peço desculpas se eventualmente isso gerou. Eu sei que gerou alguns constrangimentos, mas o desespero. Eu me senti totalmente derrotado quando eu recebi aquela informação. O desastre. A gente está fazendo esforço de evacuação e aí você se é derrotado. Eu fiz esse desespero, pedido desesperado, de ajuda. Equipe Sato surtiu o efeito que todos foram evacuados com sucesso. Mas, de fato, como a água chegou no início do primeiro andar e passaram para todos os 13 pacientes da UTI para o segundo andar, o que aconteceu? Nós tínhamos ali um paciente morte cerebral, um paciente politraumatizado que havia tentado suicídio no quarto andar de um prédio que estava muito grave e um paciente oncológico já em fase terminal. Esses três não resistiram. Não é a transferência. É a simples passagem do primeiro e do segundo andar. Essas transferências não resistiram. Não morreram por causa das águas. Os demais 10 da UTI e os 80 pacientes que estavam lá, o hospital tem capacidade para 150 pacientes, 160. Foram transferidos com sucesso. Mas veja que, às vezes, uma informação desencontrada leva a uma aversão... Aí não é maldade, não é nada, não é fake news. É só o desencontro. É só o desencontro.